Na reunião do Diretório Estadual, os petistas discutiram, além da estratégia para a eleição, a organização do planejamento que norteará a campanha. Essa é a primeira reunião da direção do partido em 2014, como nós já tínhamos programado no final do ano passado. Então nós vamos estar aqui fazendo a composição da nossa executiva, nesta data, vamos estar discutindo os eixos que o Partido dos Trabalhadores pensa para o Brasil e para o Piauí, quais as prioridades, dar uma avaliada como anda o nosso governo federal e quais as perspectivas para 2014 e dialogar naturalmente o fortalecimento da organização do nosso partido em todo o estado do Piauí. A reforma administrativa divulgada pelo governador Wilson Martins, que oficializou a saída do PT do governo, foi outro tema tratado na reunião. Os petistas estão divididos quanto ao assunto. O PT vai seguir seu caminho, buscar novos parceiros, como já começou, esse processo não é de agora, buscar novos parceiros, buscar partidos dentro do bloco que apoia a Dilma Rousseff para a reeleição e vai continuar a sua vida, o seu caminho, com a sua estratégia de disputar a eleição majoritária. Para isso nós estamos aqui para planejar. O povo do Piauí deve estar acompanhando os outros fatos que aconteceram. Nós não pedimos para sair do governo que ajudamos e que fomos fundamentais, isso com toda a humildade, mas o povo do Piauí sabe disso, que o PT foi fundamental na eleição do governador Wilson Martins, mas a forma como saímos do governo, fomos tirados para fora, mostra, portanto, que a decisão do governador é de colocar o PT na oposição. Mas faremos isso com muita responsabilidade de independência e, mais uma vez, frisando aqui o que foi importante para o povo do Piauí, o que foi para melhorar a vida da nossa população, nós vamos estar defendendo lá com todo afim os projetos. Na Assembleia Legislativa do Piauí, os petistas suplentes João de Deus e Flora Isabel deixam os trabalhos no Parlamento. Estou me afastando, devo me apresentar na Secretaria Estadual de Educação e na Secretaria Municipal de Educação de Teresina. Eu sou professor, trabalho no Estado e na Prefeitura, estou licenciado, devo me apresentar na próxima semana, mas devo novamente me licenciar logo dois, três meses depois em função do processo eleitoral. É um ano novo, um ano de definições políticas, o meu partido se encontra num processo de debate interno.